Olá, olá, olá! Estamos mais uma vez aqui agora para mostrar mais um pouco do trecho aí de dentro da cidade de Manaus. Dessa vez a gente está saindo aqui do centro da cidade, no último vídeo a gente tinha deixado o carro ali no estacionamento próximo ao mercado da banana, o mercado ali perto da catedral, o mercado moderno e agora a gente está seguindo até o Musa, que é o museu aí da Amazônia. Mas aí antes a gente vai passar no shopping Manauara, onde a gente, como estava chovendo, né, a gente resolveu passar antes no shopping para a gente poder almoçar. A gente ficou um pouco com preguiça de ficar procurando algum local aí nessa chuva e já estava um pouco tarde e aí no shopping era o local que a gente sabia que a gente ia conseguir almoçar. Então o shopping que a gente vai passar aí no meio do caminho é o shopping Manauara, né, que é um dos mais frequentados aí de Manaus. E aí depois a gente vai sair, né, depois sem chuva, vamos sair sentido ao museu aí, né, o Musa, que fica no outro extremo aí da cidade. Então vai ser aí um trajeto de deslocamento aí em pistas largas até chegar lá. Na verdade a gente foi só para se localizar, mas a gente ainda não entrou no parque, porque ele já estava no horário avançado quando a gente foi e a gente decidiu voltar no outro dia. Mas aí a gente vai mostrar o trajeto para chegar até lá, é bem tranquilo, o GPS levou sem problema nenhum, né, e aí eu vou mostrar para vocês aí. Esse museu, né, lá da Amazônia, o Musa, é um museu ao ar livre, né, é uma área reservada de mata, onde tem ali algumas exposições de aracnídeos, de peixes, né, tem um lago lá com a Vitória Regia, tem um mirante muito bacana, onde a gente consegue ter uma visão muito legal de toda a mata por cima das copas. Então é um local que eu recomendo bastante de ir lá. E o acesso fácil é bem tranquilo, tem estacionamento na frente, apesar de ter um flanelinha lá que fica tomando conta, mas foi bem sossegado. Nada muito agressivo igual a em outras regiões da estrada de São Paulo e de Amigo. Então eu recomendo aí. Aqui agora, né, a gente aproveitando, a gente está passando aqui no Centro Cultural Palácio do Ribeiro. Esse aqui, esse prédio amarelo aqui agora, do lado direito nosso, né, que é uma das atrações aí que vale visitar. Tem um jardim atrás muito legal, muito bacana, que eu recomendo bastante aí quem estiver indo para Manaus, ok? E aí eu vou deixar vocês aí agora com a moça do GPS, né, que a gente estava andando em Manaus utilizando o GPS. E aí vocês conhecem um pouquinho das ruas, né, e o nome delas aí, ok? Um grande abraço aí e até o próximo vídeo. Vire à esquerda em Avenida Duque de Caxias. Vire à direita para a Avenida Senador Álvaro Botelho Maia. Vire à direita. O que ele pintou é ela uma versão especial. parece que ele é preparado pelo mar vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.